E aí, toma boa! Tudo bem, meus amores? Cá estou eu, mais uma vez. Hoje eu vim te ensinar a fazer essa linda tiara. Aqui no canal eu já ensinei a fazer vários modelos que eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês assistirem também. Se vocês gostarem desse tipo de assunto, não esquece de avaliar, deixando seu like, comentando, compartilhando. Eu te espero nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, poxa, me marca, usa a hashtag, madar, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Eu começo separando todas as pedrarias que eu vou utilizar. Então eu separei várias pedrarias de tamanhos e formatos diferentes no tom de azul. E eu também vou precisar de miçangas. A tiara eu encontrei essa já encapada com veludo e ela custou apenas R$ 4,00. Então eu decidi usá-la já no que me der esse trabalho, né, de encapar uma tiara, já que encontrei essa bem acabada e linda e bem baratinha. Vou precisar também de uma tesoura. E a linha que eu escolhi para utilizar é a linha invisível. Mas você também pode utilizar nalho. Só que aí você dá preferência a um nalho bem fininho. Porque você vai precisar de uma agulha fina pra poder passar as miçangas. A agulha que eu vou utilizar é tamanho 12 da corrente. Eu já passei o nalho por ela e dei um nozinho na ponta. Eu vou deixar uns dois dedos no final da tiara. Mas à frente você vai entender por quê. Vou entrar com a minha agulha no tecido. Puxo até o nozinho travar. Dou um pequeno ponto. E pego a minha linha, a que está firme já no tecido. E giro em volta da minha agulha de 4 a 5 vezes. E puxo. Com isso eu vou ter um nozinho bem reforçado. Como eu já dei um nó bem resistente, então eu não vou precisar daquele primeiro nozinho que eu dei. Aí eu corto. Agora eu vou começar colocando as pedrarias maiores. Então eu pego uma pedraria e também pego uma miçanga. Puxo pra minha linha. Agora eu vou esquecer a minha miçanguinha. E eu vou voltar com a agulha por dentro apenas da minha pérola. Agora eu entro com a minha agulha bem rente, onde a minha linha está saindo. E eu jogo mais pra frente, onde eu quero colocar a próxima pedraria. Pego mais uma pérola, agora de uma cor diferente e também pego uma miçanga. Puxo esse material pra minha linha. Eu esqueço a miçanga e volto com a minha agulha por dentro apenas da pérola. Vai ficar assim. Eu puxo. Vou entrar com a minha agulha rente, onde a minha linha está saindo. E vou jogar mais a frente, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Pego mais uma pérola na minha agulha, de uma outra cor. Pego também uma miçanga. Puxo esse material pra minha linha. Esqueço a miçanga, da mesma forma que eu vinha fazendo. E volto com a agulha por dentro apenas da pérola. Puxo. Entro com a minha agulha bem rente, onde a minha linha está saindo. E jogo ela mais a frente, onde eu quero colocar a próxima pedraria. E eu vou continuar repetindo o processo. Pego mais uma pérola em um outro tom. E também pego uma miçanga. Puxo esse material pra minha linha. Esqueço a miçanga. E volto com a minha agulha por dentro apenas da pérola. Entro com a minha agulha bem rente, onde a minha linha está saindo. E jogo mais a frente, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Vai ficar assim. E eu vou continuar repetindo esse processo por toda a tiara. Eu continuei repetindo. E veja que eu deixei uns espaços entre essas pedrarias maiores. Que depois elas vão ser preenchidas com outras pedrarias menores. E aí o processo é o mesmo. Sempre eu pego a pérola que eu quero, junto com a miçanguinha. Esqueço a miçanga. Volto com a agulha por dentro da pedraria. Entro com a minha agulha bem rente, onde a minha linha está saindo. E jogo pra um outro local, onde eu quero colocar a próxima pedraria. E eu continuo repetindo esse processo. E vou trocando as tonalidades da pedraria. E vou espalhando bem. Deixando um espacinho entre uma e outra. Pra preencher depois. Aí você me pergunta. Madalena, eu não podia fazer esse processo todo de uma vez. Já colocando pedras maiores e menores. Claro que você pode. Só que no meu caso, como era a primeira vez que eu estava fazendo. Eu preferi espalhar primeiro as pedrarias maiores. Porque assim eu tenho maior visibilidade de como elas estão se posicionando. E com isso, eu consigo distribuir melhor essas cores de pedrarias. Pra não ficar uma cor perto da outra. Então, colocando apenas as maiores. Você tem essa noção melhor. Você vê a tiara melhor. A disposição das pedrarias nela. Então, por isso que eu preferi fazer assim. Mas você pode já ir enchendo ela de uma vez. Com pedrarias maiores e menores. Eu vou continuar repetindo esse processo. E chegando ao final, eu também vou deixar aqueles dois dedinhos. Sem colocar dessa pedraria maior. Eu continuei repetindo. A minha linha está acabando. Eu vou finalizar. Vim aqui mostrar pra vocês que é o mesmo arremate do início. A diferença é que eu vou dar um pontinho abaixo da pedraria. Eu escolho a última pedraria que eu coloquei. Dou um pequeno pontinho abaixo dela. Pego a minha linha. Giro em volta da minha agulha de quatro a cinco vezes. Eu puxo. Com isso se formam vários nozinhos. Eu firmo bem. Dou uma puxadinha. Depois que eu puxar e firmar bem. Eu vou entrar com a minha agulha de um lado da pedraria. E vou sair do outro. E aí eu puxo porque o meu nozinho se esconde bem embaixo dela. Daí eu corto o excesso da linha. Agora eu vou dar mais um arremate. Igual o que eu já dei no começo do vídeo. Já cheguei no final da pedraria. Veja que eu deixei os dois dedinhos aí no final. Essa parte eu vou preencher com pedrarias menores. Porque como ela vai ficar atrás da orelha. Se tivesse essas pedrarias maiores. Corria o risco de machucar. Então nesses dois dedinhos que eu deixei. Eu vou preencher todo com pérola de número quatro e número seis. O processo é o mesmo. Pego a pedraria. Pego junto com ela uma miçanga. Eu esqueço a miçanguinha. Volto com a agulha por dentro apenas da pérola. Entro com a minha agulha. Rente a linha que já está saindo. E jogo a minha agulha mais a frente. Onde eu quero colocar a próxima pedraria. A diferença para preencher esses dois dedinhos que eu deixei no início de espaço. É que agora eu já sei o que eu quero. Então eu já vou colocando as pedrarias uma juntinha da outra. Utilizando sempre o tamanho menor de pedraria. Para preencher todo esse espaço. Já preenchi todo o final da tiara. E agora eu vou começar a preencher entre essas pedrarias maiores. Aqueles espaços que a gente vinha deixando. O processo é o mesmo. Só que agora eu venho preenchendo com a pedraria 6 e 4. Se tiver lugares que o espaço for maior. E você queira colocar uma pedraria maior. Não tem problema. Você procura uma cor que não tenha tão perto dali. Desses tons que a gente tem. E coloca para preencher aquele espaço maior. E assim eu continuo repetindo todo esse processo. Que é o mesmo. Pegar uma pedraria. Uma miçanga. Esquecer a miçanga. Voltar com a agulha por dentro da pedraria. Entrar com a agulha no tecido. Rente a linha. E jogar para onde você quer colocar a próxima pedraria. Assim eu vou preenchendo toda a tiara. Com esse mesmo movimento. De pedraria e miçanga. Quando a linha acabar. Você dá aquele arrematezinho que eu ensinei. E começa novamente. E o resultado final é esse. Veja que aqui no final ficou apenas pedrarias menores. Não ficou machucando atrás da orelha. Eu tentei ocupar ao máximo cada espacinho da tiara. Fui preenchendo com tamanhos e modelos de pedrarias diferentes. O resultado é esse. E eu fiquei encantada com o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo vídeo.